Fala aí pessoal, aqui quem fala é o meu GastroGames, estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Death by Daylight, fazendo aí pra vocês o churrasco, escalate, as missões bonitinhas, nós estamos aqui na Fenda, a missão é um refresco para viagem, termino de concentrar os três geradores de verão, e aqui no vento ainda eu mostro pra vocês, eu pedi um item de caixa roxa, com os equipamentos bem lendários, bem importantes aí, pra que a gente, na aventura de hoje, a gente possa aí fazer, tentar fazer os três geradores em dois minutos, se ele tá bonitinho eles, é que a parte que a gente consegue ficar, mas que não tudo vai depender de como um monstro que ele vai pegar agora, se ele é bom, se ele é ruim, como que ele vai estar na atuação geral, em modo geral, no jogo, eu espero que pelo menos dois geradores, eu tenho que terminar com o pessoal aqui, não sozinho, mas com o pessoal também, tá lá disponível aquele lá, e torcer, a gente vai torcer pra que a relevância do game, seja boa, que a relevância do vilão, seja ruim, pra que a gente possa gerar, fazer geradores melhores, criar geradores melhores, etc, 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 se der certinho, eu tenho que acertar o teste de perícia certinho, na primeira lapada, né, que é muito curta ela, pra, pra, pra que reduza, o nível, pra se gerar um, um gerador de verão, aí, essa temporada tá com o gerador de verão, porque é verão, né, um dos geradores, se eu fosse colocar assim, e vamos ver, como que vai ser, o que vai dar, tá, já chegou no máximo, e agora chegou a hora do refresco, aí, pra ver se eles conseguem fazer por enfim, esse gerador, dois, eu acho que eu consigo fazer, dois por vídeo, né, mas tudo depende também, de colaboração, de reunião, de todo mundo também, do quanto o inimigo, ele vai estar, na ativa, o bom é sempre fazer geradores, com a caixa, principalmente, quando o inimigo estiver bem próximo, escola primária, escola primária, escola primária, E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Já me pegaram já Filha da puta de cara aí Atrapalhou 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 O que é que é um pera? O sangue da rica é um pera Que legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah! A Yuna quer encontrar. Os giradores. Nossa, é em trás agora. Vamos lá. 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 Ah! 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 Oh! Ah! 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 E aí Só mais um gerador pra mim, realmente nos próximos consoles, agora minha gasta ficou bem grande, A pontuação não tem problema. O que é isso? Unidos Estranhos. Ele está indo. Para quem morrer, se ferrou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se ele está carregando vai dar como erro. Vamos colocar já os lugares direto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta só mais um gerador. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não foi, ó. Mais um geradorzinho. Tudo com lanterna. Tchau, tchau. 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 já era né, era ruimzinho pra caramba também, a gente já achou um pouco bem melhor de simulatória do que eu era antes desse jogo vamos pegar todos e já começo a postar depois a gente vai ver quais são as operações de nível de sangue de novo eu sei conseguir vários emblemas de ouro e depois um do benivolente que vai ser o mais complicadinho de todos apesar que eu tenho conseguido bastante o benivolente então eu posso fugir disso olá meu querido olá meu querido olá meu querido olá meu querido O que é isso? Essa é uma chenata. Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase a gente meia, é bem nada que ele tese E mais um teste ainda Ainda demora? Cabia o capítulo E completando . E o que? . 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 O boss não vai dar. 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 um abraço a todo mundo e até a próxima